Eu vou descobrir. Eu joguei tudo no lixo, mas a gente joga aquela também. Se descobrir que aquela máquina pode levar qualquer pessoa para tempos antigos ou para o futuro, aí é o meu fim. Pensa, Otávio, pensa, você é o melhor de todos. E agora? Ele não pode saber a verdade sobre a máquina. Não pode. O que é uma parte de descobrir? E aí? O que é uma parte de descobrir? 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 A parte de descobrir? O que é uma parte de descobrir? O que é uma parte de descobrir? Ah, não sei Então nós podemos criar Olha só, olha só, já colocou pra você, Benjamin Eu tô cansado, tá? É melhor você fazer Suas coisas, porque eu tenho muito o que fazer ainda Tá bom, vai, vai pra mim Eu já contei, aquela máquina Mas também, porque seria Praticamente Impossível ir pro futuro Ou pro passado Claro, é impossível acontecer o negócio Mas aquela máquina de mutilação Mas porque assim, que a gente fosse pro futuro A gente podia fazer alguma porrada Aí que a gente fazia uma porrada Aí o mundo vai explodir Para, tira esse negócio De cientistas De ciência da sua cabeça São inventores Eu já falei, é uma máquina que ventila Que liga e ventila Mas também Ela tomada, ela não é tão Uma tomada Eu já falei, foi inventado pelo nosso pai Ele criou várias coisas E também, ele nunca me falou Algo que ele criou E você nasceu em 1994 Nasceu em 2009 Tá, olha só Benjamin Vai tomar conta da sua vida Porque eu tenho o que fazer Tá bom? E também Chato, chato, chato Ai, que raiva Agora deu Por que eu não joguei aquela máquina no lixo Por que eu não joguei Agora ele vai descobrir tudo Pode ser que ele tá contando a verdade Ele tava muito estranho Mas seu pai pode ser mentira Ele tava falando muito estranho E ele também falou com nada Ele também sou estranho Vamos lá Ele não pode descobrir Não pode Quer saber de alguma coisa? Eu vou jogar aquela máquina no lixo É É isso que eu vou fazer Vou jogar no lixo Mas pensando bem Se eu acabar jogando no lixo Pode ser que Alguém encontre e viaje pro passado E aí vai ser tudo errado Mas eu nunca acreditei Nas invenções do meu pai mesmo Será que essa máquina É pro futuro? Ou pro passado? Eis a questão, né? Eis a questão Mas uma coisa que eu sei É que ele não pode descobrir nada Nada mesmo Me grande Mas uma coisa que eu sei Ela não pode Пока Se eu não faz Olha o pai O que eu vou fazer, hein? Aquela máquina tem que dar um fim. Mas peraí, vamos pensar também em outra coisa. Vamos parar com isso aí, deixa eu pensar aqui em outra coisa. As ações estão em baixa. Vou falar agora com os acionistas, porque eu não posso ficar perdendo dinheiro. Vou ligar agora. Oi, Manoela, por favor, passe pro Caio. Eu tenho que falar agora urgente com ele. Tá. Caio, ainda bem que é bom falar com você. Olha só, eu tava vendo aqui no meu computador e tô vendo que a cada dia as ações estão caindo. É como se nós estivéssemos perdendo dinheiro toda hora. Não tem ninguém pra comprar os carros, mas... Você sabe muito bem que eu sou uma pessoa exigente e eu quero imediatamente que essas ações subam rápido. Convença. Eu acho que é bom a gente diminuir os valores dos carros. Desculpa. O quê? Não, não. Olha só. A empresa do Abel é apenas uma concorrente que não tem nem valor nenhum. Os carros são todos, ó, acabados, feios. O meu é a partir de um milhão de reais, você sabe. Ah, eu não quero saber. A única coisa que eu quero é que a cada dia as ações subam. Sim, tem poucas pessoas que estão ocupando os carros. Eu quero que você agente isso agora. Diminua os valores dos carros, então. Bota a parceira de 500 mil, então. Tira aí só 500 mil. E deixa 500 mil. Eu não quero saber, Caio. Eu só quero que eu tenha que ganhar sempre. Porque senão eu não vou ganhar a premiação das melhores empresas de veículos do mundo. E sabe muito bem que a minha empresa é a melhor e eu tenho que ganhar do Abel. Porque se Abel ganhar, se ele acabar ganhando, você tá na rua. Que coisa, viu? É, oi, irmão. Ah, oi, Benjamin. O que que é? Ah, Benjamin, já que você tá aqui, eu já pergunto uma coisa pra você. Eu sei que você não entende nada mesmo, né? Aliás, em ciência você entende. Eu entendo! Eu queria só saber uma coisa. Você sabia me dizer o que eu posso fazer pra, sei lá, aumentar as ações e ganhar bastante dinheiro com os meus veículos? Para você ganhar muito dinheiro, você tem que fazer eles irem até você. Fazendo uma promoção. Que promoção? A gente falou pra 10 mil. O quê? Você tá dizendo que os meus carros de luxo, 10 mil reais? Claro que não, tá ficando doido. Ah, que isso, os meus carros. São carros importados, carros elétricos, carros chiques, entendeu? Carros que só quem tem, tem. Entendeu? Eu vou baixar pra 10 mil reais, tá louco? Eu vou pra falência de dinheiro. Mas que você não diminui, você não pode ganhar, cliente. Benjamin, foi uma péssima ideia ter conversado com você. Agora me fala o que você viu eu fazer aqui mesmo. E também, você também tem que ser mais legal. Porque a fábrica não tá tão boa. Eu quero falar de duas coisas. Onde que tá nossos pais e o que é aquela máquina? Eu já falei, aquela máquina não te interessa. Agora, em relação aos nossos pais, por que você quer saber sobre isso? Porque eu fui uma foto e eu não lembrei deles. Benjamin, é o seguinte. É, os nossos pais, eles acabaram viajando. É, viajou. Benjamin, os nossos pais, eles viajaram. Eles tinham que fazer negócio pra fora do Brasil e foram. Viajou. Qual é o problema? Com certeza não era viagem. A gente tá em setembro. Vai ser a C3. Quando eles ainda não chegaram? Eu não aguento mais. Tá, tá, calma. Eu tenho muita coisa na minha vida pra organizar. E você, cada dia, trazendo um problema a mais. Eu vou explicar a verdade. Benjamin, os nossos pais, eles se conheceram em 1959. Ó, então, eles acabaram se apaixonando e tal. E tiveram eu em 1997. E tiveram você em 2009. Aí, os nossos pais, eles tiveram problemas e acabaram que... Quer dizer, eu não nasci em 2009. Eu nasci em 2010. Benjamin, você nasceu em 2009, tá? Eu sei muito bem que você nasceu. Eles acabaram se separando. E com isso, eles abandonaram a gente e cada um foi pra um lugar. Isso é mentira. Eles nunca nos abandonariam. Benjamin, dois anos. Dois anos. Por que até agora eles não estão aqui? Porque eles se abandonaram. Só que eu, claro, como o filho exemplar, o melhor de todos, consegui bastante dinheiro. Tenho uma empresa rica e sustento nós dois. Você é um egoísta. Só se importa por você mesmo. Você não sabe... A culpa não é minha se eu sou o melhor. Eu tenho meu dinheiro, eu trabalho. E é isso. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Mas o dinheiro não é a melhor coisa da vida. Nossos pais, eles abandonaram e não quiseram saber da gente. Ah, pois guarda na tua cabeça que eles nunca, nunca vão voltar pra pegar a gente de volta. Eles não estão nem aí pra mim nem pra você. É isso mesmo. Eles abandonaram a gente e nunca mais eles vão voltar. Eles não abandonaram a gente! Você é uma criança ainda, não vai entender. Mas quando você for, se for adolescente ou tiver a minha idade, você vai acreditar nisso. Olha, eles não vão voltar e não vai buscar você. Eles vão sim! Eu não acredito em você. Eles não vão voltar. Guarda isso, tá? Eles vão voltar sim! Não vão. Eles vão! Quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou embora daqui. Eles vão voltar. Eles vão! Eles vão! Eles vão! Eles vão! Mas quer saber? Eu vou embora. Eu me enxergo comigo. Eu vou fugir daqui. Eu tenho que se envergontar. Estou indo embora e não vou poder vir mais. Não me procurem. Estou triste porque você disse que eu não consigo ver isso. Fui Jamin, Manoel da Silva, Soura. Fui Jamin, Manoel da Silva, Soura. Fui Jamin, Manoel da Silva, Soura. Fui Jamin, Manoel da Silva. Fui Jamin, Manoel da Silva, Soura. Fui Jamin, Manoel da Silva. Fui Jamin, Manoel da Silva, Soura. Não acredito que eles falaram. Ele falou isso. Eles vão voltar. Eles vão voltar. Eu tô com medo Porque eu me meto com isso Pra onde que eu vou Peraí Por ali tem uma floresta Eu posso ir pra lá Tá na hora não dá Quase perto Vou tentar passar aquele cavalo Será que lá é seguro? Pode ter alguma coisa, mas perigoso Não foi a única coisa que eu vim pra lá Vou atravessar pra lá Tá lindo É só que eu já tenho que passar de cavalo Meu Deus, eu tô aqui Aqui está E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL